Esse é o Chico. Ele não para. Até parece que tem mola nas patinhas. É assim sempre que surge alguém diferente. Chico quer chamar a atenção. Quem sabe assim conquista uma família. Cada animalzinho aqui reage de uma forma. Uns ficam tão eufóricos que não param de correr. Já outros só observam. Desconfiado, o Billy fica de longe. Ou melhor, em cima do telhado do canil. De olho em tudo. Mas é só chegar perto que ele transborda carinho. A Ana é quem ajuda a cuidar dos animais e conhece cada um deles. É o Chiquinho, o Negão. Aí tem o Tel e o João. Depois tem a Mônica, o Caco, o Clóvis e o Costela. Aí tem a Preta, a Gorda, o Neguinho e a Nina. Depois tem... Eu já falei do Billy, da Rebeca, né? Depois tem as quatro lá embaixo que são... É a Rana, a Mel. Eu dei o nome de Sapeca pra ela porque ela é terrível. Ela pulava até o muro pra fugir. E tem a outra Preta, a Neguinha. Depois tem o Joaquinho e o Egídio. E são mais quatro gatos. Os gatos não têm nome. Só um que eu nomeei de Homem-Aranha. Porque ele adora ficar pendurado na tela. Os cães ficam na casa da dona Leontina, que faz parte do Instituto de Valorização da Vida Animal, o IVA. Ela acolhe os bichinhos no próprio quintal, que virou uma espécie de canil. Conforme vinha chegando, eu ia construindo. Dava um jeito e construía. Os animais chegavam aqui como pra senhora? Sempre abandonado. Ou eu encontrava abandonado, né? Ou recebia alguma informação que lá tinha bicho sofrendo. Aí a gente ia buscar. Eu ia buscar, né? Com o meu carro. O IVA não tem sede própria e nenhum abrigo pra acolher os animais. Todos os bichinhos que são encontrados nas ruas vão para um lar temporário. Isso porque o Instituto acredita que o animal achado na rua, muitas vezes ele tá machucado, ele tem medo das pessoas. E um lar temporário, ele é inserido num ambiente familiar, pelo menos uma vez na vida. E assim recebe todo carinho e amor. É o caso da Lilica, que olha só, agora ocupa um lugar especial no sofá e tem até roupinha. O trabalho de recuperação dos animais não é fácil. Mesmo recebendo cuidados e atenção, a gorda fica assim, distante, com medo das pessoas. Já foi levado, já foi devolvido, já foi doado, já foi devolvido. Então eu acho que eles são muito sofridos. Depois de cuidados, os cães vão para as feirinhas de adoção. O presidente do IVA explica que o trabalho é realizado apenas por voluntários e que o Instituto sobrevive graças às doações. A mão de obra nossa, ela é voluntária. Isso já evita gasto com o funcionário, por ser até uma OSCIP, que não tem fins lucrativos. E a arrecadação de dinheiro por meio de sócios contribuintes, que pagam os boletos com valores que optarem. O problema é que a conta não fecha e os animais não param de aparecer. Parece que está enxugando gelo, porque a todo tempo tem animal abandonado. Todos os dias, todos os sábados, às vezes na própria feira. Chega na feira, já tem uma caixinha com filhotes. Até uma questão de consciência, responsabilidade social que as pessoas não têm. As pessoas transferem os seus problemas para os outros. Às vezes vem pedir ajuda, é isso que é o principal. Mas todo dia tem telefonema, todos os sábados tem problema e aparecem. É um problema constante até que as pessoas se conscientizem e que a castração atinge um ponto suficiente para evitar o abandono e a posse irresponsável. Trabalho difícil e constante, mas que também cura. Na verdade, eu sofria de depressão. Sofra um pouco ainda, não foi tudo embora. Mas eles são a minha vida, porque eu esqueço da depressão. Eles são o seu remédio. Meu remédio, exatamente.